Aqui é a picanha, é um pedaço de picanha, é isso? Isso. Aqui vamos fazer na frigideira, Paloma? Vamos. Ó. Fio de azeite. Aqui, perfeito. Azeite. E aquece. Isso. Aqui eu não vou fazer a picanha do jeito que você gosta, que eu sei. Por quê? Você golosa a gordura por baixo. Nossa! Nossa! Ó, deu certo a panelinha aqui porque ela fica... Eu não tinha uma tampa do tamanho dessa frigideira. Aí o que acontece? Se você colocar, ela vai encostar no queijo. Aí já gruda. Não fica legal. Com uma frigideira, muitas vezes resolve, que é o que a gente tá fazendo. Então, Edu... Pode fazer do jeito que você gosta. Não, eu tô falando assim porque eu gosto... Eu também faço desse jeito, eu acho legal. Pouquinho de azeite? Você coloca a gordura pra ir subindo aos poucos. Ah. Você acha que eu não sei, ó. Ah, você deixa assim também. É, mas ainda tá frio. Tá frio, deixa mais um pouquinho. O que eu falo é assim, a gente vai usar a gordura depois. A gente vai usar a gordura da fraldinha. Sim. Não é? E fica gostosa. Melhor. Deixa eu pegar as coisas. Aqui o... Ah, você vai usar a pimenta do reino aqui. Cenoura, abobrinha, sal. Pimentão. Nossa! O que que é? Aqui queijo também? É. Você gosta de um queijinho, hein? Como você quer que eu corte esse pimentão? Bem fininho. Em tirinha? Isso. Ó. Opa! Deixa comigo. Você que tá acompanhando a gente, siga a gente no Instagram, arroba fica com a gente TV. Aí, então você já tem o pedaço da picanha. Isso. Vou colocar o sal já, ó. Tá. Sal grosso. Você gosta de um salzinho também, hein? Ó. Não é? Aham. Eu gosto. Deixa eu cortar o pimentão pra você. Vou pegar outra frigideira. Você que tá acompanhando a gente, agora é uma picanha e um arroz. Esse arroz serve pra qualquer receita que você queira combinar também, que é o arroz primavera. Sim. Esse arroz primavera, vão vários legumes. Vou pegar o azeite aqui. Vai, pimentão, abobrinha, cenoura. Isso. É isso? É, você pode fazer a combinação que você quiser, no caso, né? Perfeito. Ó, pensa numa receita gostosa, é essa também. Não é? Sim. Simples de fazer. Tirinhas assim? Uhum. Tá. Bem fininha. Sim, senhora. Ó, a picanha, a mesma coisa. Uhum. Você gosta de passar dos dois lados, deixar um pouco da gordura também. Sim. Essa gordura dá muito sabor, né? Sim. É, eu já vi pessoas que tiram a gordura, né? Aí perde... Pra comer, pra fazer. Aí, tipo, perde o sabor, eu acho. Não pode. E tem gente que tira depois. É. E tem gente que come com gordura. Exato. O pessoal que gosta de churrasco mesmo, fala que o certo, o certo da picanha, o contrafilé, é comer com a gordura. Lógico, se não for uma gordura muito grande, né? É. Mas ela faz parte. E quando tu faz o arroz carreteiro, depois essa gordura é super importante também, né? Nossa, eu amo arroz carreteiro. Eu também. Baião de dois também eu amo. Mas eu já lembrei de Baião de dois. Tá bom assim e faz mais? Tá ótimo. Ó, pimentão tá picadinho aqui também. Você que tá acompanhando a gente, ó, picanha com arroz primavera. Lá do lado. O alho. O alho tá aqui. Picadinho? Aham. Então, alho picado, um alhinho? Uhum. Ali você vai fazer com o arroz que já tá cozido? Isso. Aqui eu vou refogar os legumes primeiro. Tá. Depois eu adiciono o arroz. Quem quiser fazer com o arroz que não tá cozido, pronto, põe aí primeiro. Isso. Não, pode colocar, dar uma leve refogada rapidinho. Tá. Já colocar o arroz e deixar cozinhar. Não esperar os legumes cozinhar primeiro pra depois colocar. Já põe direto. Isso. Então, de um a dois dentinhos de alho. Isso. Primeiro. E o que que vai depois? Aí pode pôr o pimentão, a abobrinha. E vai grelhando todos eles. Isso. Então, primeiro alho. Depois. Isso. Pimentão. É isso? Uhum. Ó, o pimentão tá em tirinha. Pode ser qualquer um deles. Pode. Vermelho. Vermelho, amarelo, verde. Não tem problema. É que eu, é, eu gosto de fazer colorido. Sim. Então, tipo, vermelho, laranja, verde. Ali já tem a cenoura. É. Tem abobrinha também. Isso. O que que vai agora? Agora podemos colocar abobrinha. 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 Pra dar uma seladinha nela. Em cubinho. Isso. Deixa eu tirar. Peraí que eu tô atrapalhando. Voltar pra cá. Fui eu que coloquei. Não, imagina. Só pra eles verem ali. Aí aqui. Gostou dessa cozinha aqui? Eu adorei. Legal, não é? A gente se conheceu, foi aqui na RTV, né? Foi, em 2017. 2017, ó. Faz tempo, né? A Paloma tinha 12 anos quando ela veio aqui. Mentira. É, 12. Tinha 12 mesmo. Uma das vezes, a primeira vez que você me encontrou, ela falou assim, nossa, você lembra o que você falou? Eu assistia você quando eu era pequenininha. Foi. Tipo, eu acho que você queria me matar naquela época. Não, imagino. Tá me chamando no quê? Não, imagina. Olha, eu falo o seguinte, uma coisa é fazer qualquer trabalho um dia, a outra é fazer muitos anos, né? Seja como for, então é motivo de orgulho sempre. Ah, que bom. Aí então entrou, primeiro, você pôs manteiga ou azeite aí? Coloquei manteiga. Manteiga. Alho. Alho. Abobrinha. Isso. A ervilha. E o pimentão. Agora eu vou colocar a cenoura. Cenoura. Ralada. Isso, pode ser ralada ou ela em cubos. Tá. Aí o arroz, que pode ser o... Qualquer tipo de arroz, Paloma, aí no caso. Isso. Essa é a terceira receita, ó. A primeira foi o risoto com contra filé e um molho gorgonzola fantástico. A segunda, fraldinha, quase um fraldinha parmediana, como você bem falou. Sim. Não é? E aí aqui nós vamos usar a salsinha e o queijo. Queijo é mussarela. Isso. Aí aqui, ó, eu vou pegar um pouquinho desse caldo de legumes, que tá quente. Sim. E vou colocar no arroz. Perfeito. Porque eu vou adicionar o queijo, então eu quero que ele derreta. Ah, perfeito. Eu gostei desse arroz, hein? Ó, tá vendo que ele derrete, ó? É quase um risoto, se você parar pra pensar, porque ele fica cremosão, ó. Fica. E agora esse truque da água no final, ou do caldo, dá sabor. Dá sabor. E fica bem especial. E aí derrete o queijo mais fácil, ó. Perfeito. Aqui já tá pronto. Já? Uhum. Simples assim? Não acredito. Sim. Ó, que maravilha. Vamos arrumar esse... Quer esse comprido? Ou é muito grande, você acha? Deixa eu ver... Nossa! Que grande! Nossa! Deixa comigo. Kazamba, hein? Deixa comigo. Ó, vou fazer do teu jeito, meu. Tá bom. Não, mas você queria pegar uma tigelona. Coitada, a picanha até sumi lá. Tadinha da picanha. Pobre da picanha. Pobre picanha. Esse aí, aquele prato, tipo assim... Ai, Kazan, peraí. Sabe o que é esse prato? É tipo, quando chega gente, você fala assim... Nossa, fiz um negócio desse tamanho, pra não ter fartura e tal. Entendi. Mas não dá essa impressão, né? Nossa, mas ali era muita impressão. Daí você dá aquele espalha-mar. Tipo assim, vai parecer que isso aqui nem é picanha. É o ovo poché no meio do negocinho, tipo, cortou. Ai, meu Deus, ó. A picanha põe inteira ou põe cortada? Vamos colocar, né? Se fosse ali, a gente ia ter que colocar fatiado, espalhado... Ia ser moída. Como é aí no arroz, vamos colocar ela inteira, né? Perfeito. Tá bonito. Ó, esse daqui está pronto. Lindo, hein? Aí sim, tá vendo? Você fica aí querendo pegar prato desproporcionado. Não, olha aqui. Deixa eu ver. É quase do meu tamanho isso aqui. Olha a diferença. Eu nem vi o tamanho que estava ali. Ó, está perfeito, meu.